Na verdade o site tem levado a gente a... Levou um caso assim, o que está acontecendo como uma... Uma diversão para eles, entendeu? A gente posta o que não sabe, posta o que a família não sabe, magoando o coração da família. Tipo, tem sites que postam como os meninos foram mortos, entendeu? Coisa que nem a gente sabe, entendeu? Então a gente abre a página no Facebook, abre o Maita News, eu não sei, tem um monte de sites, um contando uma versão diferente da outra, um monta e postou já o carro, a carcaça do carro, aparentemente igual que os meninos andavam. E aí eu chamei a Federal, falei, poxa, a gente vê essas coisas, a Federal não passa nada, a gente acha que é verdade. Tipo, a notícia das peças do carro, a gente soube primeiro pela televisão, pra depois a Federal chega aqui e confirmar. Então a gente acredita, tipo, ele, ah, mas vocês acreditam tudo que vê. Não, é porque na verdade a mídia passa primeiro o que vocês querem passar pra nós. Aí quando chega vocês explicando pra nós, nós já sabem das coisas. É muito complicado isso daí. Aí a mídia já levou a gente à brincadeira. Tipo, ele quer audiência, quer audiência mesmo, em cima da nossa história sem preocupar com o nosso sentimento. Não fala, não fala. Eu falei que isso mesmo, isso mesmo. Eu falei que Deus teve a gente. Meu marido, no dia 16, era muito feliz, me ligou tão feliz, tão alegre. Ele juntou uma torcida com o meu caro. Eu disse, eu falei, eu senti a rada na voz dele, a alegria que ele estava. Eu estudo a fazer um passe mágica. Estar lá comigo naquele momento que eu fui pra me mostrar e eu fui os meus danços aí que eu estaria. Uma alegria tão grande que eu estava. Que horas depois eu descobri assim do mapa, assim como se fosse ninguém. O sonho de ser partido no meio assim, eu falo... Como se fosse nada. Eu queria entender o porquê, eu queria saber o porquê de tudo isso, o porquê de tudo isso. Eu fiz o que eu tenho pra Deus, meu Deus. Se tu permitiu isso, que modo? O motivo que tu permitiu tudo isso. Projeto que Deus tem de tudo isso. E às vezes eu acho a justiça assim, fazendo pouco. Outro caso de tudo. Parece que não vai dar em nada. Às vezes eu me pergunto, será que vão esclarecer isso tudo? Ou se vai ficar isso mesmo? Que pra onde? Isso vai acabar em fim. E se fizesse, porque era três vidas. Três vidas com qualquer um. Todos têm direito de nascer, viver, morrer e se enterrar no mundo. Dignamente, eu vejo que parece que não vai acontecer isso. Porque é tudo errado que sai. Tudo errado que conheço, não vai assar, mas... Mas na verdade tudo vai a fundo. Ninguém sabe, ninguém fala. Muitos sabem e poucos viam e poucos não falam nada. Dá impressão que isso vai ficar por isso mesmo. Igual eu falei ontem com o general Vilas Boas. Se fosse o inverso, se fosse um branco que tivesse feito ruim, já tinha prendido pelo menos a metade da população para aparecer ocupado. Como é o inverso, não mostra o nome de ninguém, não mostra o rosto de ninguém dizendo que... A polícia tem vários suspeitos. A polícia tem certeza que tem vários suspeitos, mas não mostra nem fala. Se fosse o inverso, já tinha aparecido, já tinha dado até o nome ao criminoso. Psicopata. Tinha dado o nome para alguma coisa. Como que é? Branco, carrinho. Ninguém fica nada. O que a gente fica ali ontem, assistindo agora, vive indignada. Caracterizado de índia, imprensão de rastos, que são os maiorais. Pedindo, pedindo o que vai voltar, o pedágio. Quando se fosse o tempo mais natural do mundo, como se estivesse com o que nós vamos fazer, ninguém vai impedir. Porque nós temos a proteção, ninguém vai fazer nada. Só que o que me preocupa é o silanguistã. O que me preocupa é o que eu não quero. É que se montarem esses pedágio, vai acontecer uma desgraça muito grande na revolta da população. Eu não quero ser um cristã, porque não é assim que Deus ensina pra gente. Não é com mal que se pague mal. Mas nós queremos justiça. E se for pra ela acontecer, por quê? Porque eles chamam o que aconteceu aí de vandalismo. Mas foi a revolta da população por ver o descaso de ver as famílias lá na beira da balsa sem nenhuma resposta. Sabe? As famílias desmaiadas por um canto, passando mal pra outro, e ninguém tava nem aí. Quando nós, nós, meu cunhado lá em Porto Velho, foi em todas as emissoras pedindo pra divulgar, pra ver se tocava lá na Brasília. Ninguém deu importância. Ninguém. A partir do momento que o pessoal aí tocou fogo em tudo aí, aí veio, era, quer dizer, eles estavam incluindo, se importando com um prédio que pegou fogo, que pode ser construído novamente. Preocupado com um carro que pegou fogo, que pode comprar dinheiro, comprar outro. Mas e com três vidas? Quem vai dar suas vidas pra nós? Quem vai trazer esses maridos pra nós de volta? Me fala. Quem vai trazer pra nós? A preocupação dela são outras. Eu tenho um cara com o sentimento da gente, com o sentimento. Eu tô, eu tô, eu falei, eu tô descalmante. Eu não quero ficar tomando calmante, porque eu quero estar lúcida. Eu quero estar consciente de conta de mim, tudo a toda. Saber se os culpados vão pagar de acordo com o símbolo que cometeu. Eu não quero. O meu calmante vai ser esse. Pra me tranquilizar, pra me falar assim que Deus existe. Se Deus permitiu, é pra muitas coisas ali dentro daquela aldeia que a gente sabe que não é só aqueles três que estão sumidos ali. É muitos outros que estão sumidos e ninguém nunca fez nada. Se Deus permitiu, é pra que tudo isso venha à tona e que te paguem. E param de pecar, de fazer tanto erro e ninguém fazer nada. É isso que eu estou. Eu queria, eu queria, igual ela falou, eu queria ter oportunidade. Ela tinha um direito, eu acho que nunca passou pela minha cabeça. E um dia eu queria sentar junto a Dilma, mas eu queria ter esse privilégio. Eu queria. Eu queria olhar pra ela e falar assim, como mãe. Como... Como mãe que eu sei que ela é. Como esposa. Eu não sei se ela é casada ou não, mas se já foi ou não. Qual era o sentimento dela? Se ela se colocasse no meu lugar, no lugar do filho meu. Esse aqui tá esperando o pai dele. Eu quero ela chegar. Aí a gente sabe que isso pode às vezes não acontecer. Como é que vai ficar com a mesma criança dentro? Eu queria ter essa oportunidade de falar com ela. Pra ela me explicar. Por que tanta desigualdade? Por que nós vivemos num país que fala que é de igualdade? Por que tanta desigualdade nessas horas? Mas não é pra ganhar um voto. Todos são iguais. Não é hora de resolver um problemazinho. Tem diferença. Por que? Eu queria primeiro dizer pra vocês que... A respeito dos sentimentos. Não, não. A respeito dos sentimentos. A respeito dos sentimentos. A respeito dos sentimentos. É isso. Tá bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Eu não quero gelar ochaftenismo. Não, não.